Olha, o Gustavo Carmo teve aqui essa semana, falando das inaugurações, reinaugurações, né? Entrega de obras da Seduc, mas não é só a Seduc que está trabalhando, não, rapaz. A Sessim também está tendo um volume de obras, inclusive amanhã, dia 2 de julho, para a nossa felicidade, finalmente, pelo menos, a macro-drenagem da Lagoa Cavada vai ser entregue, trazendo aí uma qualidade de vida melhor para os moradores da localidade que têm sofrido durante todos esses anos, e a gente está falando de décadas de alagamentos ali na região, e me parece que, finalmente, essa situação vai acabar. Ou estou errado, secretária? Bom dia. Bom dia, Caio. Estou da bancada do programa Primeira Mão. Então, você não está errado, não, Caio. Você está certíssimo. Esta obra estruturante de saneamento, né? A macro-drenagem é um dos componentes do saneamento, a drenagem urbana. Então, vai acabar de ver, na realidade, já acabou. Amanhã estaremos apenas celebrando esta obra, a inauguração, estaremos inaugurando esta obra. Mas não existe mais alagamentos na região, por conta de que a macro-drenagem já está em uso. Então, o túnel, ele já foi liberado já tem mais ou menos um mês, que era o que faltava para a conclusão da obra como um todo, porque a obra não resume-se apenas no túnel. A obra começa lá na Avenida Rio de Janeiro, em um terreno onde a gente passou com tubos de PAD, aquele terreno ali da Avenida Rio Branco, começa ali, passa pela Avenida Rio Branco com agueras, que são aquelas galerias de concreto, rua de Jaume de Moraes, e finalizando esta parte na lagoa. A lagoa recebe essas águas, que vêm do Aladrinhas 4, que vêm do Campo Belo, da 8 de dezembro, da Conselheiro Danto, daquelas ruas, todas que ficam ali próximas da Avenida Paulo Afonso. Porque ali são contribuições para a macro-drenagem da cavada. Então, esta parte de PAD de Aduela finaliza a lagoa. A partir da lagoa, na Rua B, nasce um túnel de 356 metros, 2,6 metros de diâmetro, e a finalização é ali, próximo, depois do orto, o orto que fica ali na Avenida Santa Asbião. Então, é uma extensão, uma obra de macro-drenagem, uma extensão de 1,326 metros, começando em um dos terrenos que fica ali, margeando a Avenida Rio Branco, e concluindo, terminando ali, próximo o orto. Então, esta é toda a extensão da macro-drenagem. O túnel é uma parte da macro-drenagem que começa na lagoa, que ali tem um vertedouro, que controla o que é o vertedouro. É um dispositivo hidráulico que controla a vazão das águas que estão chegando na lagoa. E a partir dali, nasce o túnel de 353 metros a 9 metros, 10 metros de profundidade. Tem trechos que é 9, tem trechos que é 10 metros de profundidade, que aí a gente vai obedecendo à topografia. E é o maior túnel em extensão da Bahia, pelo menos até o dia de hoje. É o maior túnel em extensão. Não é o maior túnel em diâmetro, mas em extensão sim. Então, essa obra já está em curso, já está funcionando. Por que estamos inaugurando amanhã? Porque precisava dos detalhes, acabamentos finais. Então, ao longo da Rua B, onde foi instalado o túnel, abriu-se uma gente de serviços, que nós chamamos de chápte, justamente para a construção do túnel. Porque o túnel, 90% dele foi construído pelo método não destrutivo. O que é o método não destrutivo? Não precisou abrir balas para instalar o túnel. O túnel foi e sendo escavado manualmente. É bom registrar isso, porque foi um trabalho, um tanto artesanal, do ponto de vista, né? Não que o túnel seja artesanal. O túnel é ármico, é alta tecnologia. Mas a escavação dele, como foi a 9 metros de profundidade, e não teve abertura de balas, então a escavação dele foi manual, foi acontecendo manualmente. Então, esse túnel, essas duas aberturas, precisava fazer a laje de fundo. E essa laje de fundo, ela aconteceu na semana passada, e aí a espera da cura do concreto para poder liberar a passagem de veículos. Então, é isso. Por isso que não foi inaugurada há quase um mês atrás, quando finalizamos a parte do túnel, que era a tapa final da obra. A gente sabe que as chuvas constantes e intermitentes que têm assolado a nossa cidade não permitem a execução de obras, pelo menos nesse momento. Mas nós temos visto, em diversas partes da cidade, o efeito tanoso que a chuva tem causado, e pelo menos nós gostaríamos de saber se há algum planejamento para um paliativo para suportarmos essa situação e, posteriormente, a obra seja efetivada com maior vigor. Completo isso, agradecendo a presença e desejando sorte ao tempo que parabenizo a secretária por sua atuação à frente da pasta. Obrigada, Chico. De fato, as chuvas atrapalham um pouco o Dr. Fernando de Câmara de Obras, inclusive, esta mata-brenagem, um dos motivos do atraso, vamos dizer assim, ela durou praticamente dois anos, essa obra. Ela começou em maio de 2019. Então, nós já estamos... A obra, a parte toda de galeria de túnel, ela foi construída agora em junho. Estamos inaugurando dia 2 de julho, né? Então, assim, levou-se quase dois anos e dois meses. Então, o que foi que atrasou o cronodrama? A questão das chuvas. Esse ano não está chovendo tanto. Agora, sim, estamos no período de chuva. Mas no ano passado, choveu de janeiro a janeiro. De janeiro a dezembro. Então, o que é que atrapalha a chuva, já que é um método não destrutivo? É que o solo fique encharcado, porque o nosso solo é poroso, né? O nosso solo é muito permeável, vamos dizer assim. E era necessário fazer a consolidação do solo em alguns trechos. O que é consolidar solo? É injetar concreto mesmo para que, ao escavar o túnel, o solo não desmoronasse. Então, tudo isso atrasou a entrega da obra. Além do processo, né? Do momento que estamos vivendo da pandemia, porque a empresa trabalhou em um espaço confinado e qualquer finalização de algum funcionário positivado, esse espaço tinha que ser interditado por um período para a pós-retomada. Então, isso levou ao atraso da obra, né? E eu considero até um pouco normal. Não considero que o atraso foi, vamos dizer assim, tão exagerado, né? Por que eu considero um pouco normal esse atraso? Porque nós estamos executando também uma macro-drenagem da chamada Poligonal Noroeste, né? Que nasce ali no Pirineu, no antigo Pinicã, passa pela Conferência Santa, na Avenida Paulo Afonso, Rua da Areia, Parque das Arqueiras, e a Avenida Rio Branco, Rua Eurico Batista, culminando ali no Parque Regente. Esta obra é um convênio que foi celebrada em 2007. Já estamos em 2021 e, com fé em Deus, este ano a gente conclui ela também. ela já tem quase 90% de exerção. Então, assim, é uma obra aí que já dura quantos anos? 14 anos, né? Uma obra também estruturante. E a nossa, comparando com a nossa macro-drenagem, ela foi bem mais célebre do que está acontecendo na Poligonal Noroeste. E o solo dificulta muito, né? Cimento, areia, brita, não combinam com chuva. Mas, enfim, o bom é que iremos celebrar no dia do aniversário da cidade, no dia que a gente comemora a nossa emancipação política, mas também, como o senhor falou, emocional. Aquelas pessoas ali, principalmente, que moram na região da Cavada, ali na rua de Jaume de Moraes, se você passar por lá hoje, você vê casas literalmente abandonadas. Abandonadas. Aquela casa que fica na esquina da Avenida Rio Branco, quando chovia, o morador não podia entrar dentro de casa. A casa tem dois pavimentos e ele só ocupava a parte superior. Não podia nem sair e nem entrar. e aquela região ali da Rua A, Rua B também, as pessoas abandonaram suas casas. Se você for lá hoje, você vai ver as casas abandonadas. Algumas, inclusive, colocadas à venda. E eu, conversando com o morador, eu vi, não é hora de vender casa não, porque aqui vai ser valorizado. Agora vai valorizar. Agora vai valorizar. Não, não é hora de vender casa não. Aguarde um pouquinho, que essa situação vai ser resolvida. E está aí a obra pronta, ficará inaugurada. Inclusive, nós estamos fazendo uma urbanização ali no entorno da Lagoa. Iremos entregar amanhã também a primeira etapa, mas não estou considerando a inauguração, porque é só aquela parte da frente. Fizemos um calçadão, colocamos um parafeito ali com eucalipto, com toras de eucalipto tratado, colocamos grama, palmeira, iluminação. Então, esta é a primeira etapa. A segunda etapa, nós iremos urbanizar, fazer uma pista de cooper no entorno da Lagoa e urbanizar, com o intertravado, esse é o nosso desejo, toda aquela área. Só vai ser mais uma área. Eu costumo dizer, Chico, que vai ser o nosso dito de tororó de Lagoinha. Porque eu ainda hei de ver aquela lagoa recuperada. Aquela lagoa com vida, com oxigênio, com muito oxigênio, com peixinhos, com plantas bonitas. Ainda hei de ver aquela lagoa recuperada. fico feliz, porque quando nós estávamos no SAAI, com o pessoal do SAAI, que é altamente qualificado, nós também, graças a Deus, demos a nossa contribuição, porque o dinheiro que estava na Caixa Econômica para voltar, só não voltou, graças a um trabalho que foi feito para esse. Agora, a gente pode perceber claramente o reflexo disso. Esperamos que outros serviços como esse sejam conclusos, para que possa preparar lagoinhas para as próximas décadas com o crescimento que nós esperamos que ela tenha. Então, eu quero lhe parabenizar por isso, porque da mesma forma que quando a gente acha que merece crítica e mesmo quando nós fazemos as críticas, nós damos a possibilidade das pessoas mostrarem que não é bem assim, mostrarem o que é que estão fazendo. Então, eu quero aqui aproveitar o programa, lhe parabeniza por isso, principalmente está sendo feito de uma forma de publicidade. Amanhã, eu acho interessantíssimo porque é a data 168 anos da emancipação de Alagoinhas e é preciso, sim, da publicidade, publicizar aquilo que se faz porque aquilo que a sociedade acha que não está sendo feito, ela cobra. Então, o que se faz tem que se publicizar também porque é tão importante quanto fazer é mostrar o que está fazendo. Então, vamos esperar que a poligonal noroeste possa ter o seu andamento também e que igual a essa obra que nós acreditamos no que você está dizendo que não vai haver mais alagamentos igual a essa obra nós possamos ter a poligonal noroeste também com andamento e se tornando eficiente para levantar principalmente a autoestima de quem às vezes perdeu, perdeu a crença porque você mesmo falou da venda dos imóveis as pessoas colocando para vender e agora resolvendo o problema como a gente acredita que isso possa estar acontecendo vai valorizar mais ainda quem vendeu naturalmente deve se arrepender nos próximos dias então parabéns pelo seu trabalho parabéns continue sendo o que você é continue trabalhando dessa forma que dificilmente nós vamos ter questionamentos para fazer muito pelo contrário vamos estar sempre reconhecendo a importância desse trabalho Obrigada Gomes quando eu assino o Pai em julho de 2017 eu lhe sucedi não sei isso e a recuperação da finança do Pai e aí eu quero deixar esse registro começou na sua gestão começou na sua gestão a moralização da autarquia que é um órgão super importante aí eu e você somos representores da nossa autarquia do nosso Pai que fez um serviço público por atender a nossa comunidade com um serviço tão essencial que é água e esgoto e lá em 2017 você iniciou a recuperação de alguns programas que estavam parados que é o PAC 1 e o PAC 2 e demos continuidade a esses programas que contempla o sistema de tratamento sanitário de uma boa parte da população de Alagoinhas inclusive com a estação de tratamento de esgoto então assim são serviços essenciais que o nosso município necessita Alagoinhas tem 168 anos vai estar fazendo 168 anos amanhã e a cobertura em esgotamento sanitário ainda é muito de cena para necessidade do nosso município e as pessoas naturalmente foram encontrando saídas alternativas ao lançar os esgotos domésticos da nossa drenagem urbana e com isso tendo como consequência a abolição dos nossos rios das nossas lagoas saldo engano é um estudo que eu tive conhecimento da Unebre só tem uma lagoa aqui em Alagoinhas que ela é praticamente saudável que é o viacho do mel as duas duas já estão deterioradas por conta de que? por conta de esgoto doméstico porque a água ela procura sempre um destino final que é o ponto mais baixo que é o rio ou a lagoa ela segue o seu caminho natural e aí a drenagem sempre tem uma finalização no rio no alagoa e infelizmente a cobertura de esgotamento sanitário no nosso município ainda é muito pequena iremos avançar chegando a 35% com as obras que estão em andamento do PAC 1 PAC 2 e do Avantar Cidade mas aí considerando de 10 de 10 pessoas 3 pessoas e meia que não tem meia pessoa então 3 pessoas vai ter esgotamento sanitário da forma correta com coleta tratamento coleta transporte e tratamento e essa é a nossa luta de aumentar sempre a cobertura no processo do princípio básico do saneamento que é a universalização e a drenagem também é um dos componentes do saneamento e esperamos em Deus concluir essa obra da poligonal tem alguns outros pontos que são necessários na nossa cidade precisa concluir o canal do Silva Jardim é necessário implantar uma massa drenagem ali na entrada da urbis 3 é necessário uma drenagem ali nas mediações da rodoviária ali atrás dos pés que é aquela aquela área quando chove ali é uma é uma área um ponto baixo né que pega todas aquelas águas que vem de jamboreiro de baixo jamboreiro de cima ali da da USAF né da USAB então assim são intervenções nós temos tudo isso mapeado agora são intervenções caríssimas né mas ao longo dos anos aí a gente vai resolver os problemas de saneamento que tanto assolam o nosso município né enfim é isso aí a gente também está aqui agradecendo a você pela sua contribuição no SAI na recuperação na autoestima dos funcionários quando eu cheguei lá eles estavam bem né aliás você conhece né você conhece o DEUSA e você como iniciou em janeiro você viu como aquela partida estava com dívidas bem espalgadas e hoje em dia graças a Deus o SAI ainda não tem essa capacidade de investimento para a necessidade do nosso município mas pelo menos já paga suas contas paga suas dívidas e está aí andando e a tendência é só fortalecer né com certeza secretário a gente deseja sucesso amanhã na live de inauguração a gente sabe que teve problemas aí com algumas lives à noite do SAI a gente espera que amanhã não tenha nenhum problema na live até porque para a gente observar bem a obra e tal a questão da requalificação do local né a própria macrovenagem enfim e a gente deseja sucesso também nas futuras inaugurações a gente espera que não pare só na macrodenagem na lagoa cavada que ainda esse ano a gente tenha outras novidades a gente vê várias frentes de obras da secretaria de infraestrutura a gente espera que termine o mais rápido possível Alô Oi cortou Tá me ouvindo agora? Agora estou Pronto Eu desejo que a senhora consiga ainda esse ano inaugurar mais obras no município a gente sabe das frentes de obras que a secretaria de infraestrutura vem tendo e a gente espera que seja justamente inaugurada o mais rápido possível Alô Oi Tá ouvindo? Ô Renato rapaz você tá fazendo aí pegadinha comigo não corta minha ligação não com a secretária Renato São 7 horas mais 30 minutos eu só quero desejar à senhora que entendeu uma ótima inauguração amanhã e que novas inaugurações venham da secretaria de infraestrutura Com certeza estamos trabalhando aí para entregar a prata dos esportes o CIA o centro de infraestrutura esportiva já estamos aí com autorização para iniciar mais três obras de pavimentação na rua Flamboiã rua Dias W alto de Camassari vem aí a duplicação da Avenida Paulo Afonso o nosso prefeito esteve com o governador há 15 dias atrás e ele se comprometeu e contribui com a emoção assáltica em torno de 72 metros quadrados de emoção para a gente pavimentar ruas então é isso estamos estamos com boas perspectivas para que este ano ainda ainda este ano várias intervenções no nosso município de modo a dar qualidade de vida para a nossa população então dia 2 meio dia ali no ponto coletivo da Inocop 1 estaremos fazendo uma live de inauguração da marca do Renato da Cavada amanhã meio dia ali naquela região na casa da Inocop nós formamos aquele coletivo fizemos um jardim e ali vai ser colocado um tótem um tótem para marcar a obra obra de saneamento ela fica enterrada se você hoje passar pela rua B você não vê nenhum vestígio de obra de barco de drenagem porque ela está ali enterrada então assim eu costumo dizer eu costumo dizer que hoje se não tivesse essa obra chovia se chovesse toda a mídia que ia conseguir os alagamentos aí até não foi fácil mas quem mora lá que foi afetado diretamente não vai esquecer jamais dessa obra mas a população como um todo não tem não visualiza porque é uma obra como dizem obra enterrada mas por isso que nós fizemos esse tótem para marcar esta obra para informar a população que ali existe uma massa de drenagem e não foi uma obra barata né Caio foi uma obra de 12 milhões de reais então 12 milhões de reais são 12 milhões de reais não é uma obra barata adicionalmente enfim amanhã meio dia uma live transmitindo a inauguração desta obra valeu secretária sete horas mais 33 minutos vamos para um rápido intervalo comercial Renato